Abertura Eu comeria você Se eu fosse comer Eu comeria você Se é pra sim, eu fumaria você Se é pra viajar Toda a minha é você E você é a minha droga Não sei porquê Minha alucinação É essa alucidez Da embriadez No meu coração E Deus me deu o direito De escolher Resolver a questão Entre o certo e o errado Não existe pecado Em nossa emoção Se eu fosse escolher Escolheria você Se eu fosse pedir Eu pediria você Se eu fosse sonhar Era com você Se eu fosse amar Amaria é você Se eu fosse beber Beberia você Se eu fosse comer Eu comeria você Se eu fosse comer Se eu fosse comer Amaria você Se eu fosse amar Toda a minha é você E você é a minha droga Não sei porquê Minha alucinação É essa alucidez Da embriadez No meu coração Deus me deu o direito De escolher Resolver a questão Entre o certo e o errado Não existe pecado Em nossa emoção Depois da uma emoção A equipe Nun A equipe Grata ! Por favor Ex Abra ч A gente fez umas músicas juntos